Play Gold Gospel Eu não sei há quanto tempo você está Navegando neste mar Da vida O vento sobra forte, as ondas se levantam Jogando teu barco pra lá e pra cá E te faz pensar, é o fim Se Deus não for comigo, vou morrer aqui Não tem ninguém pra me ajudar A ordem do mestre é chegar do outro lado Pra que ficar assim tão preocupado Se Jesus está no barco, ele não vai afundar O hino da vitória você irá cantar Se Deus te falou que a tua vitória está do lado de lá É só cantar, é só louvar Não se desespere, clama que ele vem Vai aquietar o vento e aquietar o mar Você não vai noutragar Pare de murmurar Pra te abençoar Ele muda a situação Por cima das águas que fará andar A ordem do mestre é chegar do outro lado de lá O mestre é chegar do outro lado Pra que ficar assim tão preocupado Se Jesus está no barco, ele não vai afundar O hino da vitória O hino da vitória você irá cantar Se Deus te falou que a tua vitória está do lado de lá É só cantar, é só louvar Não se desespere, clama que ele vem Vai aquietar o vento e aquietar o mar Você não vai noutragar Você não vai noutragar Pare de murmurar Pra te abençoar Ele muda a situação Por cima das águas que fará andar Se Deus te falou que a tua vitória está do lado de lá É só cantar É só cantar, é só louvar É só cantar, é só louvar Não se desespere, clama que ele vem Vai aquietar o vento e aquietar o mar Você não vai noutragar Pare de murmurar Pra te abençoar Pra te abençoar Ele muda a situação Por cima das águas que fará andar Por cima das águas que fará andar Por cima das águas que fará andar E tá a tua vitória Por cima das águas que fará andar Pra te abençoar Pra te abençoar Por cima das águas que fará andar Tchau, tchau.